Por falarem xingar uns aos outros, vou colocar a notícia que eu mesmo publiquei e que um monte de cabeça de bagre, um monte de negacionista, um monte de pessoa veio criticar a notícia de que bióloga faz estudo com os escaladores e os escaladores impactam líquens e musas. Eu tenho certeza que todo cretino que comentou nessa notícia não leu a notícia. Certeza, porque a pessoa que fez, a bióloga que fez essa pesquisa, ela é escaladora. Ela falou que ela não quer fechar o lugar de ninguém. O que ela quer é criar um embasamento para que os escaladores aprendam a conversar com os donos das terras e aprendam a conservar os lugares. Não é para parar de escalar, mas você deve ter percebido, no estudo dela mostra isso. Tem o link, tanto na descrição do vídeo, quanto aqui na reportagem. E, no estudo dela, ela falou que existem vias que são muito mais populares que outras. E todo mundo que frequenta um lugar de escalada sabe que tem vias de todas as graduações, mas tem algumas que são extremamente populares, tem até fila para você escalar a via, e outros lugares não tem tanta fila. E essa prática de querer somente escalar as mesmas vias naquele determinado lugar que fica em uma reserva ecológica, porque se tivesse lido a reportagem saberia que ficava em uma reserva ecológica, estava prejudicando, não é que acabou, não é que matou, não é que devastou, estava prejudicando o crescimento dos leakings. Por quê? Porque nos últimos dez anos, nos Estados Unidos principalmente, a escalada cresceu de popularidade. E, por causa desse crescimento de popularidade, aquela prática de escalada naquele lugar que não era impactante, está começando a ser impactante. Então, a reportagem serve de reflexão para nós aqui do Brasil, se alguns lugares os quais a gente frequentava dez anos atrás, e agora a gente frequenta e tem muito mais gente agora, se não é o caso, a gente repensar a racionalização dos lugares. Em vez de ficar xingando, ai, ai, porque não sei o quê, ai, porque prestou um desserviço, em vez de ficar jogando nos comentários aquilo que você tem na cabeça, pensa primeiro e tenta entender o seguinte, se por um acaso pegar um gerente de planilha em algum lugar que tem espírito de porco, igual já aconteceu em vários lugares, que ele resolve fechar o lugar e não tem conversa, e ele basear num estudo desse, porque a gente não conversou com ele, não racionalizou a escalada, aí, querido, entendeu? Não adianta, pode ficar esperneando, xingando, mandando comentário, porque o interessante é que só tem machão na internet, ao vivo não existe hater, eu acho interessante isso. O que você acha desse tipo de reflexão a respeito dos líquens, Mário? Você sabe qual é a importância dos líquens, dos musgos? Sinceramente, não. Não vou mentir isso. Os líquens, então, a população de líquens numa rocha, ele serve para você medir a poluição do lugar. Se o lugar estiver muito poluído, com fumaça, perto da região metropolitana, ele vai morrendo, então, ele é usado como medição de poluição, entendeu? Entre outras coisas, entre outras coisas, e aí existem animais, se alimentam das coisas, dos musgos, e assim por diante, ou seja, o ideal é a gente deixar o lugar de escalada da maneira que a gente encontrou. É claro que existem lugares muito populares, existem lugares menos populares, mas é aquela história, antes da gente sair querendo proibir, vamos sentar, vamos refletir, em vez de ficar querendo brigar, e etc., vamos refletir, porque cada vez mais vai nascer mais gente. A gente ficou dois anos trancado dentro de casa com a pandemia, a gente entendeu o privilégio que é da gente poder ir pra um lugar e aproveitar a natureza, e é muito desagradável por a gente não saber aproveitar a natureza e a gente perder algum lugar de escalada. Existem muitas áreas ameaçadas lá no Ceará, ou Mário? Tem, demais, demais, demais. Aqui tem um local que a gente se esforça em escalar, em desenvolver, o nome é Teju Suoca, né? Lá tem um parque. Hã? Um nome fácil de você falar. Teju, só falar Teju. Lá é o paraíso da escalada cearense, lá é calcário, total, tem quase 200 vias, já, é um parque nacional, e pra gente conseguir escalar lá, é uma burocracia meio complicada, deixar isso ativo. Então, é uma coisa que a gente tem que cuidar muito e de vez em quando aparecem alguns casos complicados, até rola de tudo, já rolou fogueira, rolou lixo, rolou isso, aquilo, então são coisas que a gente tem que prestar muita atenção. Quando eu escuto tu falar sobre um assunto desse, o meu medo é o que? É o que tu falou, é um cara chegar lá da, uma secretaria, um gerente de planilha da secretaria de meio ambiente, que eu trabalho com construção civil, pra gente tirar uma licença é uma coisa tremenda, mas se você entra com dinheiro, aí você consegue fazer acontecer e consegue desmatar a área lá, consegue fazer, porque o que eles querem é isso, é dinheiro. Aí chega um cara, não, eu quero pegar uma área dessa como Teju e quero fazer uma pedreira lá, quero extrair calcário, quero fazer isso, não sei o quê, porque aí como base para o estudo dele, ele pega, lança, vê isso daqui, vê um estudo como esse e não interpreta do jeito que ele quer. Então, se a gente não quer que ele faça isso, que ele interprete do jeito que ele quer para benefício próprio, então a gente, como escalador, é muito importante que a gente também busque, ver qual a interpretação real daquele texto, não dê a interpretação que a gente quer para o assunto. Se a gente não quer que faça com a gente, também não fazer. Lembra de eu falar da questão da gestão? Faz parte da questão da gestão, dos escaladores terem uma representatividade perante o poder público. Se cada escalador quiser fazer o seu próprio clubinho, baseado em grupinhos de WhatsApp, Telegram, parecendo milícia de político, não vai adiantar nada. Não vai adiantar porcaria nenhuma. A gente precisa se unir. Luciano, só uma pergunta. Pergunta para ti. Aí tu já coloca junto com isso aí. Qual a formação da maioria das pessoas que estão, querendo ou não, gerenciando? Eu quero ser um gerente da escalada ali, trabalhar no órgão que está desenvolvendo isso, aquilo, tal, tal, tal. Na minha visão, a maior, o maior currículo que eles têm é o quê? Não, eu sou escalador. Então, eu posso fazer isso. Tu acha isso correto? Não, por exemplo, um dos maiores ativistas, o cara, praticamente, ele criou o que existe aí de federação, tudo, não sei o quê, é o André Ilha. Formação do André Ilha, além de escalador, é auditor fiscal do Tesouro Nacional. Para mim, é um caso a parte. Para mim, é um caso... Ou seja, precisa as pessoas se unirem e entender o seguinte, por você ser escalador, você não é, nunca foi e nunca vai ser melhor do que ninguém. E você precisa garantir para você, para sua namoradinha ou namoradinho, ir para os seus filhos, ir para os seus netos, o lugar que você pratica, o lugar que você gosta. Para isso, você precisa se unir, todo mundo aparar as arestas e para isso, precisa conviver com pessoas que não fazem parte do mesmo prisma ideológico, eu aprendi essa palavra essa semana. Não faz parte do prisma. é bonito. Mas o que é que significa? Não pensa como você. Não pensa como você. Não pensa como você. Vou pegar, eu vou entrar no assunto aqui, mas é mais ou menos você conseguir conversar com o cara que torce para o Fortaleza e para o Ceará. Entendeu? Você precisa torcer para o Fortaleza e o Ceará, mas você precisa unir os interesses em comum. Então, você precisa conversar com pessoas do prisma ideológico diferente do seu. E aí E aí E aí Obrigado.